Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo mais uma edição do Ponto de Vista. Você acompanhando sempre a gente, conferindo conosco neste horário da meia da tarde. O horário do almoço e a tradição aqui na região da discussão e do debate político. E sempre os temas de importância para a cidade e, claro, para a região metropolitana. Discussão e debate da saúde, do meio ambiente, do transporte, da segurança pública. Enfim, aquilo que faz o dia a dia no município e na região metropolitana. E, claro, também a discussão aprofundada dos temas e assuntos de interesse nacional. Lembrando que a nossa reprise é sempre de segunda a sexta, às 20 horas. Mas, neste período em que a Santa Círia TV transmite os jogos da Unisanta, a reprise está para uma e meia da manhã. Depois, encerrados os jogos, a reprise, do Ponto de Vista, volta ao seu horário habitual, às 20 horas, 8 da noite. Vamos discutir o novo aqui no Ponto de Vista, nessa edição de quarta-feira. Foi muito prazer recebendo aqui o empreendedor e filiado ao Partido Novo, o Vinícius Poit. Ou Poit, ele vai me corrigir, está certo? Depois, na sequência. Prazer em receber você, tudo bem? Obrigado, Oturão. Tudo bem? Prazer estar aqui, professor Marco. Estou olhando aqui para esse lado aqui do pessoal. Pessoal, boa tarde. Está aqui na Baixada para falar do Novo, para falar da renovação da política no Brasil. Para mim é um prazer vir e discutir de política aqui. A gente estava falando um pouquinho anterior, né? Independente do partido ou da visão que você tiver sobre política, é importante se envolver. Tem aquela velha frase, professor, que o preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, na hora da gente se interessar e renovar. E conversar e debater muito sobre pontos importantes, né? Como fazer as coisas certas de uma maneira que não deixe mais dúvidas para a população. Professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, conosco em mais esta edição do Ponto de Vista. Tudo certo, Iberê? Tudo bem? Tudo. É um prazer estar sempre acompanhando vocês aqui. E o Marco Santana lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui, né? E a sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo certo aí, Santana? Tudo bem? Boa tarde. Agradecer a participação do Vinícius. Bem animado, por sinal, né? Boa tarde, quem nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com o Edirão Boturão, ou por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo, também na internet, santaportal.com.br e barra tv. As edições anteriores ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha à reprise, às 11h30 da manhã, uma boa madrugada. Boa madrugada, nosso mantra aqui de todos os dias. O programa termina ao vivo às 12h30 da tarde, até o horário da reprise. Só Deus sabe o que acontece na República, né? Como, por exemplo, ontem à noite, mais um vexame aí do governo do presidente Temer, né? Ontem à tarde, parece que foi o evento, né? No Palácio, lá no Planalto, com a comemoração dos dois anos, né? Do governo Michel Temer, que sucedeu aí o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por culpa do PT, né? Por culpa da incompetência da Dilma, né? E toda a calamidade que ela enterrou o país, né? A situação econômica. E por culpa do PT também, que o Temer era vice, bi-vice, diga-se de passagem, né? Então, não adianta ficar chorando aí, criticando, xingando. Quem mandou carregar o cara às costas? Agora aguenta. Ele comemorou ontem dois anos de governo, mais especificamente, né? Uma festa, a gente percebe, perdeu para perceber claramente, uma festa muito mais, uma celebração muito mais voltada à figura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, né? Que eu tenho quase que a impressão, tenho a impressão hoje que ele será realmente candidato a presidente da República. O MDB, acho que vai sozinho mesmo, contra tudo e contra todos, ele vai defender lá a bandeira do presidente da República, do presidente Temer, e as conquistas, né? Que eles julgam ter alcançado, e evidentemente a atuação dele na pasta, como eu já disse aqui algumas vezes, né? O buraco não tinha mais fundo, né? O Henrique Meirelles, pelo menos, encaixou o fundo ali, né? A gente bateu com os pés no chão, né? Outros com a bunda, né? A maioria com o pé, né? Mas aí, para subir e recuperar, é que a coisa anda difícil. Mas ficou lá uma coisa muito estranha, né? Naquela frase lá, Brasil voltou 20 anos em dois. Você é que não tinha um marqueteiro um pouco mais inteligente, né? Mais astuto, né? Ou menos inventivo, né? E mais pé no chão. Brasil recupera 20 anos em dois, pronto. Recuperou, saiu da situação difícil em que se encontraram. Estou jogando, estou dizendo, como se estivesse no time do Temer, né? Ou se fosse o assessor do Temer, né? De gabinete, de comunicação, enfim. Ficou uma coisa esquisita, né? O presidente ficou mal-humorado até, enfim. Eu acho que o espírito do Juscelino Kubitschek andou voando por ali, não deu para fazer 5 em 50. Não deu certo, né? Foi infeliz realmente. Eu acho que isso apaga, né? Agora mesmo já está sumindo da mídia, não vai se falar mais, mas eu tenho a impressão que o marqueteiro deve ter ficado com orelha vermelha por um bom tempo. O que você achou, Vinícius? Essa comemoração aí de dois anos, o Brasil volta 20 anos em dois e todo o espaço da mídia lá voltado ao Henrique Meirelles. Primeiro que, eu acho, Moturão, que a frase realmente foi feliz, né? Se votou aí não coube bem, concordo com você. E eu, como representante da nova política, né? Do Partido Novo, e hoje, né? Há 144 dias das eleições, pré-candidato a deputado federal pelo nosso estado de São Paulo, sou contra utilizar qualquer máquina pública, evento público, certo? Com o nosso dinheiro, com o dinheiro do nosso imposto para fazer campanha ou para lançar alguma coisa. Então, eu não gosto desse tipo de comemoração, que foi algo muito mais, para a minha opinião, marqueteiro, né? Em favor da candidatura do Meirelles, do que para falar do que melhorou no Brasil, do que melhorou para o povo brasileiro. Então, eu sou um pouquinho contra, apesar de eu ter que deixar meu registro, que o Temer, com pouco tempo que teve, né? E as reformas que foram colocadas em prática, o Congresso começou a andar, teve o seu... Não, o governo, né? E a situação teve alguma coisa de mérito de colocar essas reformas em pauta no Brasil. Mas utilizar um evento, utilizar dinheiro público, como dizia o professor Margaret Thatcher, né? Não tem dinheiro público, é dinheiro do pagador de imposto. É seu, é meu, aqui, de todo mundo da mesa. Para marketing de uma campanha, eu não concordo muito. É isso que as pessoas não, parece que não raciocinam em cima disso, não parece que não fecham, né? Essa, não cai a ficha disso. O dinheiro é público, ah, o dinheiro é público, o cara fala público, é do público, não é seu, né, bicho? Sai do seu imposto, né? Você deixa, às vezes, de comprar uma pizza, fazer uma, chamar uma pizza em carro e ir comer uma pizza a mais no final de semana, ou no feriadão, porque a grana foi para o recolhido. Boutorão, esse slogan aí, infeliz, eu acho que acabou sendo esse daí, porque os gênios que assessoram o presidente não conseguiram fazer um slogan em mesóclise, né? Então, acabou saindo isso daí mesmo, né? É como ele gosta de colocar as frases. Eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo enorme aí para a dona Mirtz, lá de São Vicente, que todo dia, segundo informações, ela mesma, né, acompanha a gente aqui no ponto de vista e gosta dos debates, das discussões, das polêmicas que a gente tem aqui e das figuras novas também que se apresentam aqui. Um beijo para você, minha cara Mirtz, muita força, hein? Felicidade, vamos que vamos. E aproveitar, então, para falar um pouco, né, dele, do partido novo, né? O partido foi criado exatamente quando? Eu sei que você não foi fundador, né? Você se filiou ao partido, mas o Amoedo é o candidato à presidência da República, era o ex-presidente, enfim, mas você pode explicar para a gente aí, porque ela é o espectador nosso aí, como é que foi a ideia, de onde surgiu o partido novo, é novo em que, exatamente, enfim, ô Vinícius, vamos discutir um pouco isso aí. Primeiro, pô, que legal saber que a dona Mirtz está assistindo aí, que gosta de figuras novas também aqui, dona Mirtz. O partido novo nasceu a partir de uma ideia, entre 2008 e 2009, de pessoas como nós aqui, que não é que é o, eu não sei o histórico aqui, mas acredito que nunca ninguém participou da política ativamente aqui, botão? Eu fui candidato, Iberê também foi. Vocês foram candidatos, já tiveram algum mandato? Não. Não. Então, assim, somos pessoas novas, né, se assumimos algum mandato, seremos pessoas novas na política. De pessoas que querem estar lá para mudar, para deixar um legado, com propósito. Então, o partido novo nasceu, gente, não para ser um partido. Nasceu porque o grupo de pessoas estava indignado com o tanto que a gente paga de imposto, o Boturão falou bem aqui, o dinheiro público, as coisas públicas não caem no céu, caem do nosso dinheiro, do nosso trabalho, do nosso olerite, né, dona Mirtz? A senhora sabe aí que o feijão, o arroz e a gasolina que tem no carro, metade é imposto. Vai para o governo e tem que retornar em serviço. Educação básica, saúde e segurança, principalmente. Isso não vinha bem. Um grupo de pessoas indignados, precisamos mudar o Brasil. Mudança é através da política. Ninguém no novo acredita que mudança... Isso eu acho bastante elogiado. Perfeito. Mudança não é assim, vamos largar o Brasil. Olha esse papo de golpe, de militares, não é assim, gente. Vamos entrar lá e de lá do Congresso a gente muda. Bom, não nos sentimos representados por nenhum partido. Aliás, hoje, né, vamos falar na figura da dona Mirtz e todo mundo está assistindo, 90% dos brasileiros não se sentem representados. Então, vamos montar um partido. 2011, esse grupo assinou, nasceu o novo. Para nascer um partido, gente, precisa de 500 mil assinaturas, né, Edu? Então, demorou de 2011 até setembro de 15, 15 de setembro de 15, para juntar as 500 mil, para reconhecer firme em todos os cartórios eleitorais e 15 de setembro de 2015 obteu o registro do TSE. Desse jeito que nasceu o novo. Não para ser um partido, para mudar o Brasil e tem que ser através da política. Nossas primeiras eleições foram em 2016. 16, né? Eleições municipais em cinco cidades. Capital São Paulo aqui, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre e Curitiba. Só não elegemos em Curitiba, elegemos quatro vereadores. E isso, gente, para dar uma resídua... Curitiba não elegeu ninguém. Não elegeu por muito pouco, Boturão. São Paulo conseguiu fazer vereadores. São Paulo elegemos a Janaína Lima, com 19 mil votos, vereadora, está arrebentando, vice-presidente da CCJ. Elegemos no Rio, menino de 24 anos, engenheiro, super capaz, Leandro Lira, com 30 mil votos. Porto Alegre, 28 anos, administrador de empresas. Eu sou administrador também, fiz administração na GV lá em São Paulo. Empreendedor Felipe Camozato. E o Matheus Simões, um advogado mais experiente, mas o mais experiente são 30 e tantos anos, lá em BH. E aí, gente, não adianta... Isso é a frase atribuída ao Einstein, né, professor? Não adianta esperar resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. Por que o novo acredita que vai ser diferente e que esse ano é o ano da renovação e que a gente pode mudar? Vou falar de três coisas que, diferente dos outros 34 partidos que têm registro. O novo, o 35º, é o único que não utiliza dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro público. Dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral para fazer campanha ou para manter o partido? O partido tem que ser mantido, a gente acredita, porque acredita, por quem suporta, por quem está de acordo com os valores e doa o dinheiro e é filiado. Não com o dinheiro nosso. É uma mensalidade que cada um, cada filiado paga. Isso, Boturão. O filiado paga R$ 28,81. Só isso? Só isso é o mínimo. Pode pagar até mais se quiser e tem outras pessoas que nem são filiados, mas doam, né? Por quê? Por que isso? Porque ao contrário dos outros partidos, que tem gente presa, mensalão, petrolão e um monte de coisa, se faz coisa errada, continua recebendo dinheiro do governo. O novo, como não utiliza, se fizer coisa errada, o filiado para de doar. O partido acaba. Isso é o maior diferencial. A gente acredita que no Brasil, com tanta coisa faltando para o povo, pegar dinheiro nosso agora, R$ 1,7 bilhão para fundo eleitoral, gente, não vale, viu, professor? Liberia a vontade aqui, o Santana, enfim, para... É, eu acho assim, eu acho que nós temos que olhar o seguinte, uma lógica maior que é não se faz política sentado em casa. Eu tenho que fazer política fazendo política. É, reclamando. O que me preocupa é que, quando você tem ideias novas, pessoas aguerridas, que querem brigar, não vai ser o primeiro que começou com esta ideia. Mas eu fico um pouco preocupado que dentro do sistema político nacional, a dificuldade é enorme. fazer ser conhecido por esses 90% das pessoas que querem mudança em 35 dias possíveis de campanha, é que quem faz essa lei são aqueles que estão lá. Eles não vão dar tiro no pé nunca. Então, é assim, não com isso que eu vou desestimular a criação... Como é que é a história? Não tem que fazer a reforma política. Calma lá. Calma lá. É, o calma lá. Calma lá. Calma lá. Vai nos prejudicar? Ah, então vamos votar do nosso jeito. Então, é 35... É, 35... Congresso, calma lá. É, é 35 dias. Quando nós falamos aí de fundo partidário, né, eu não sei se o telespectador sabe, o fundo partidário, Boturão, incrivelmente, ele foi fundado, ele foi criado em 1965, sancionado por Humberto de Alencar Castelo Branco. Imaginem, né, com que justificativa, embora era o bipartidarismo, com que justificativa? Que era um dinheiro para que os partidos pudessem divulgar suas ideias e tal. O AMDB, Arena, né? Arena, mas... Então, entendo assim, o surgimento de novas ideias, novas cabeças, vieram, por exemplo, o Novo, ele teve a sua sementinha lá atrás, não vem para a rua, né? Quer dizer, algumas reivindicações que foram feitas pela população e que aí se desperta naquele que está de fora, que existe caminho para entrar na política e disputar a política. Lógico que não vai ser agora, não vai... O Partido Novo, não vou desestimular ninguém, mas não vai fazer grandes bancadas em lugar nenhum, mas vai fazer o quê? Grandes nomes para a política daqui para frente. Vão criar, vamos trabalhar essa ideia para que possa vingar daqui 20, 30 anos, 15 anos, não importa o período, eu tenho que começar. Eu não posso arreiar a mochila, né? Dizer assim, ah, não vou fazer, só tem corrupto e eu fico em casa, e aí como bem disse aqui o Vinícius, eu fico em casa pagando do meu dinheirinho para que eles façam o que eles estão fazendo. Estou reclamando, estou reclamando. Então, eu acho que tem que levar em conta isso sim. Com a dificuldade, nós vamos entender que a história do Congresso calma lá, disse o senhor, quem tem dinheiro pode financiar sua campanha até o final, né? Aí você, assim, em 35 dias tem que se tornar conhecido, entendeu? Aí você não tem a mídia, quem tem a mídia, seja lá por meio de salão, petrolão, seja o que for, ele está na mídia. Ele não arrumou emprego, ele não resolveu problemas, ele não mandou emendas para as cidades do interior, isso tudo você está partindo do zero. Para fazer isso em 35 dias, não vamos desestimular, mas que é difícil, é difícil. O sistema político brasileiro é que tem que ser repensado, sim, e discutido a cada oportunidade, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Diga, ô Santana. Ô Vinícius, no programa de ontem, nós comentamos aqui os resultados da recente pesquisa da CNT, que chamou a atenção, mais uma vez, né? Foi a grande parcela de pessoas indecisas e dizem que vão votar em branco, eram lá. Quase metade dos que responderam a pesquisa dizem que não vão se posicionar em favor de um candidato. Isso demonstra o total descrédito da população com relação ao sistema político. E esse cenário abre uma perspectiva para o aparecimento, tanto de pessoas bem intencionadas, como de aventureiros, ditos salvadores da pátria, né? E o Partido Novo vem com essa proposta de apresentar novidades na política, né? E um dos grandes entusiastas do Partido Novo é o pessoal do mercado financeiro, né? O grande mentor, o João Amoedo, foi um dos principais financiadores no surgimento do partido. Você falou em R$ 28,00 de contribuição mínima, né? Mas o João Amoedo, por exemplo, em 2016, ele doou R$ 4,5 milhões de reais. E aí vem o... Para onde? Para o Partido Novo. E aí vem doações de outros grandes caciques do mercado financeiro, Pedro Moreira Salles do Unibanco, Fernando Braxa do BBA, Israel Varboim do Unibanco, o Fábio Barbosa na época do Santander, né? E por aí vai, né? O pessoal do mercado financeiro, que apesar do Brasil andar de lado nessa crise aí, o PIB andou de lado, o pessoal do mercado financeiro vai bem obrigado. Em 2017, o lucro do Itaú, por exemplo, foi de R$ 24 bilhões, um aumento de 12%. Enquanto o PIB do Brasil, se não recorreu, ele andou de lado, o pessoal do mercado financeiro andou de braçadas, né? Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que o pessoal do Partido Novo, que tem como entusiastas, esse pessoal do mercado financeiro, que quando o Brasil está ruim, ganha muito, consegue apresentar uma proposta que realmente é novo? E gostaria de saber de você também o seguinte, que propostas específicas você defende para frear essa sanha, esse apetite do mercado financeiro no Brasil? Perfeito, Marco. Acho que, primeiro, né? O Novo, esse apetite do mercado financeiro assim, eu acho que o pessoal acaba criando na mídia até para atacar novas ideias e tudo, mas, pelo contrário, o Novo tem 20 mil filiados no Brasil, né? E a grande maioria está na massa aqui. Eu, por exemplo, sou empreendedor. Eu já, por coincidência, trabalhei no Citibank durante quatro anos, mas eu fiz a cuidar de administração de empresas, tive uma empresa de gerador, recrutamento online e por aí vai. Então, esse negócio do mercado financeiro tem, assim como qualquer outro partido, pode ter doadores e, coincidentemente, do Novo, o João Moedo, que é um dos fundadores, só para desmistificar o negócio que fala na mídia, que ele é banqueiro, ele não é, ele é bancário, ele era funcionário do banco, que ele... Qual banco? Do banco BBA. BBA. Ele trabalhou, ele foi treinando o Citibank, trabalhou no BBA e, através do mérito e do trabalho próprio, ganha opção de ação, como qualquer outro funcionário, e ele cresceu na vida. Então, esse negócio do mercado financeiro, eu acho que é importante a gente citar... Menorou quatro milhões e... Desse lado. Do lado do Brasil... Apenas em 2016, né? Quando a gente fala do lado do Brasil, aí um detalhe importante. Hoje, o Novo tem 20 mil filiados no Brasil. O PT, o PSDB, o PMDB tem mais de um milhão de filiados. Qual partido arrecada mais com filiados no Brasil, Marco? Naturalmente, os outros, claro. Não, é o Novo. O Novo não. E isso é impressionante, né? Porque os outros partidos, eu falo assim, em vez de arrecadar com filiados, né? Porque o filiado não acredita em algumas ideias. Eles pagam ainda. As pessoas irem em manifestações, ainda dão lanche de mortadela em alguns casos. Mas o Novo é diferente. A nossa vereadora veio do Capão Redondo. É uma advogada, né? A gente teve tanto candidatos que tinham uma capacidade financeira grande na última eleição, como os candidatos com o IR menor da última eleição. Então, eu acredito que dessa forma, democratizando, a gente vai para frente. Por exemplo, os lucros dos bancos. O Novo é o partido que busca, então, essa coisa do empreendedorismo mesmo. Empreendedor, que quer gerar emprego, que quer fazer. Você faz a vida sem independente. É a liberdade individual. E uma coisa importante, Marcon, para concluir, né? Enquanto eu vejo os bancos dando lucros e outras empresas privadas dando lucros e levando o Brasil para frente gerando emprego, eu vejo 151 estatais federais dando prejuízo e consumindo o nosso dinheiro. 20 bilhões de prejuízo. Petrobras, 16 bi. Correios, 2 bi. E por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que fazer, por meio de parceria público e privada, dar um misto, o Estado está muito grande. Vamos dar uma enxugada, mais eficiência, buscar a ajuda do setor privado e juntos a gente fazer um Brasil melhor. Eu só queria colocar só uma coisinha. Então, eu vou fazer daqui a pouco. Vamos para o rápido intervalo. A Iberê coloca, a gente segue o debate aqui com o Vinícius... Poit ou Poit? Poit. 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 Já, já. Então. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Tudo bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista com o Vinícius Poit conosco. Ele que é empreendedor, filiado ao Partido Novo. Está explicando aqui para a gente quais são os objetivos, quais são as bandeiras que o Partido Novo vem defendendo já na eleição de 16 e agora para essas eleições de 18 que vêm por aí. Santana com a gente aí como todo dia, né? E o nosso Iberê que iria fazer uma ponderação, uma colocação aí para a gente seguir essa discussão, esse debate importante. E aí, Iberê? É, eu gostaria de fazer uma colocação bem rápida. Nós não podemos ter politicamente esta visão de que o capital é ruim, o capital faz mal. Não. O capital faz mal no mundo globalizado se você não tiver decência, se você não tiver transparência e se você usar o capital para se locupletar. Aí não vai dar certo. Então, não é o fato do setor bancário ou o fato do empreendedorismo ou das políticas públicas privadas, nada disso. É a origem de quem faz isso. É o governo ter a vergonha na cara de ter políticas que possam contemplar o capital, onde ele vai gerar emprego, onde ele vai dar uma estabilidade maior. Nós estamos discutindo sempre assim, não dá para esse dualismo, eu não gosto do capital, eu gosto do capital. Não. Entendeu? Nós temos que aprender a ter um equilíbrio nisso que possa estar em prol da comunidade, que você possa ter. Ter dinheiro e emprego, ter dignidade com a sua família. Isto faz parte de uma sociedade capitalista. Se nós vivemos nesse mundo globalizado, nós temos que aprender a viver com isso. O senhor está pontuando a diferença entre o capital produtivo e o capital especulativo. Porque no Brasil, os grandes bancos têm o capital especulativo. Mas de qualquer jeito, eu não posso taxar o capital especulativo só pelo sistema bancário. Nada disso. Nós temos aí a relação internacional. As construtoras. É, a importação, a exportação, quer dizer, os commodities. Nós temos... O capital está entrenhado nisso tudo. Depende da forma como eu analiso o capital, não só o sistema bancário. Então, o produtivo é que é o interessante. Para isso, eu tenho que discutir. Nós tivemos uma reforma trabalhista, aprovada pelo Congresso, do governo Temer. O Temer foi muito competente, sem dúvida nenhuma. Bastante competente, né? Ao aprovar essa reforma trabalhista, que agradou a muitos e desagradou a outros tantos. Nós discutimos isso aqui várias vezes no programa e que faltou muita discussão, muito debate em cima dessa reforma trabalhista. porque, por exemplo, caíram os números de reclamações e tal. E eu pergunto, eu sou funcionário seu. Você chega a um ponto que acha, não, não dá mais para contar, eu tenho que demiti-lo. Você tem todo o direito e me demite. Desde que você cumpra a CLT e pague todos os meus direitos. Eu tenho o meu direito de ir ao meu advogado e dizer, escuta, você acha que isso aqui está certo? O advogado fala, não, isso aqui está faltando isso, faltando aquilo e faltando aquilo. Eu vou lá e falo para você, olha, está faltando isso aqui, isso aqui você vai dizer para mim. Para mim não falta nada. Se você acha, procure os seus direitos. Eu vou e procuro os meus direitos. E aí, se eu perder, o trabalhador é obrigado a pagar. Quer dizer, isso eu acho, num país como o Brasil, entendeu? Eu acho o fim do mundo, está certo? Caíram por metade as reclamações trabalhistas. Eu acho que isso, na minha visão, isso é o caminho da escravidão. Isso não podia acontecer de forma alguma. Toda a série de outras alterações, mudanças, acho até discutíveis, interessantes, enfim. Acho que essa carga pesada de tributos em cima do empresário realmente atrapalha bastante, pesa muito, enfim. Principalmente o médio e o pequeno empresário, que são aqueles que mais geram impostos de trabalho, emprego. Essa relação aí do empregador com o empregado, enfim, precisa mudar um pouco. Eu acho que isso é bastante interessante. Agora você, inviabilizar o cidadão, que é o hipossuficiente da história, de ir à justiça, requerer um direito seu. Porque senão, claro que o cara fica com medo. É evidente que o cara fica com medo. Mas com certeza. Lógico. E toda essa relação que a CLT protegia o trabalhador, 99,99% dos casos, quando é feito o destrato, há algum probleminha ali. Então, mas tanto é verdade que no Brasil, no Brasil de hoje, nem os juízes da área trabalhista estão aceitando a própria reforma. Os próprios juízes estão desobedecendo uma série de itens da própria lei que foi aprovada. E nós vamos na sexta-feira discutir isso de novo aqui. Então, esse é o Brasil, quer dizer, falta, vocês brincam com o negócio do calma lá, falta o freio de arrumação. É que nem ônibus lotado. Se não brecar e colocar todo mundo no lugar, não adianta. Não adianta. Como é que esse tipo de reforma trabalhista foi bem recebida, foi apoiada pelo Partido Novo, o caminho é mais ou menos esse? E outra coisa, vocês vão na linha de que é preciso que o sujeito realmente se descolhe um pouco dessa coisa do funcionário, enfim, e que tenha uma atividade mais empreendedora mesmo, que tenha mais iniciativa, enfim, de ir para o mercado. O que eu acho, primeiro, o professor falou um negócio que o senhor me lembra do meu avô. O senhor é jovem, né? Não pela idade, né? Não pela idade, mas pelo freio de arrumação. Meu avô era caminhoneiro, né? Eu tenho uma origem do interior de São Paulo, de pequenas agricultoras, e meu avô era caminhoneiro. Então, sem ver o que é o freio de arrumação, né? Para dar aquela arrumadinha na carga, agora que você está descendo com o caminhão lotado. E o Brasil precisa disso mesmo. E a reforma trabalhista foi uma das reformas que eu citei, que chegou, e a gente concorda e a gente apoia, que foi feita nesse governo Temer, apesar de não concordar com as práticas, mas a reforma trabalhista veio em boa hora, né? A gente tem um governo no Brasil, uma CLT, uma relação trabalho-capital, trabalho-empregador, extremamente governo paternalista, intervencionista, que eu acho que infantiliza até as pessoas. No momento que a gente estabeleceu um acordo, eu trabalho para o professor. Primeiro, a gente fez um acordo, concordei com as cláusulas, está feito. É só no Brasil que tem um governo que fala, ah, ah, o Vinícius não tinha capacidade para decidir sobre isso. E vem uma CLT muito dura, atrasada, e fala, ah, Iberê, você combinou, mas está descombinado, eu sou governo, eu apito. Então, eu acho que essa reforma foi positiva para o Brasil. Eu pergunto para os trabalhadores que direitos foram tirados, os trabalhadores. Eu vou chegar nesse ponto, boturão, dos processos, mas o novo apoia, eu apoio, inclusive, Santana, estava chamando de Marcão, agora eu vou chamar de Santana. Eu vi que você é o cara das redes sociais, depois de dar uma olhada no Vinícius Poit, que é a minha página no Face, eu fiz um vídeo sobre reforma trabalhista, né? E toquei nesses dois pontos. Um ponto é a queda dos processos trabalhistas. Eu concordo que o cara que tem direito, que o advogado de boa-fé vai entrar e vai ganhar, porque a CLT é forte, o juiz é pro trabalhador. Agora, isso inibe a tal da litigância de má-fé, que chama, né? É aquele advogado que espera o cara ser demitido, está ali na porta, o trabalhador às vezes nem quer entrar, o advogado, não, vamos entrar que nós vamos ganhar e tal, inventa um monte de coisa para ir para cima com o má-fé. Isso eu sou contra. Agora, inibir qualquer direito, eu não acho que é legal, eu acho que tem que estar liberado. Não, eu acho que tem que estar querendo dizer, mas aí tem o outro lado da questão. Se você fez o acerto com o seu funcionário em 100% daquilo que ele tinha direito, pode vir o advogado, a litigância de má-fé, pode vir o porta de cadeia, pode... Você vai perder. Eu concordo, o que está na lei, Boturão, só que tinha muita coisa, cara, não, tem que pedir adicional disso, periculosidade noturna. Às vezes não tinha direito. Só que a justiça brasileira, acostumada com a CLT, era muito mais pró, não pró o trabalhador, está bom, mas pró esse tipo de necessidade e acabava prejudicando o outro lado. Eu acho que a reforma veio de um bom lado. Agora, o principal ponto, que a gente não falou aqui, Boturão, é o fim do imposto sindical obrigatório. O Vinícius Santos, antes de você falar sobre essa questão, eu queria abordar um outro tema, que recebe muitas críticas a essa reforma que foi aprovada, a toque de caixa, que foi em relação ao trabalho intermitente. Muitos especialistas veem o risco da precarização do serviço. Ao invés de você trocar um emprego formal de qualidade, você vai precarizar e colocar o Brasil em países do nível da qualidade de trabalho do Vietnã, da Chile, da Indonésia. Você não vê que esse risco possa acontecer no Brasil? Nós temos empregos formais de qualidade em termos. Na área da saúde, por exemplo, alguns exemplos aí típicos dos empregos formais de péssima qualidade, porque o sujeito é garantido no cargo e sabe lá, né? Mas o que o Marcos está colocando e o que está se colocando na mesa, nós temos que parar um pouco no Brasil de analisar por fatos isolados. Nós temos que pensar um pouquinho maior. Então, quando você vai exemplificar o risco do trabalho intermitente, pega-se alguns pontos, não se pensa globalmente, pensa-se em alguns pontos e esses pontos se tornam mantra para se discutir. Eu acho que é essa coisa que tem que ficar preocupante. Ou eu discuto no todo, quer dizer, com toda a extensão da lei, ou eu vou ficar pegando o caso do indivíduo da esquina, o outro, a minha tia, o meu vô, e acabo não resolvendo absolutamente nada. Professor, eu acho que o senhor tocou no ponto bom. Então, antes de eu falar do imposto sindical, né? O Santana se lembrou bem desse ponto. Eu sou totalmente a favor desse item da lei. A hora que a gente coloca a possibilidade do trabalhador, abrir sua empresa, emitir nota, virar empreendedor, além dele poder pegar mais trabalhos, poder ter mais, a gente estimula o tal do livre mercado, estimula a concorrência, estimula as boas práticas, porque aí o cara vai querer fazer um melhor trabalho para poder ganhar desse outro concorrente. e isso acho que estimula até uma melhora, viu Santana, no mercado no Brasil. A partir do momento que eu posso prestar serviço para outras empresas, então eu como empreendedor posso ganhar mais dinheiro, vou ter mais liberdade para empreender e até começar a gerar emprego de repente. Eu como empregador ou contratante, puxa, eu vou contratar desse. Não tá bom, eu vou contratar do outro. E esse aqui vai querer melhorar para ganhar o serviço de novo. Então eu acho isso muito positivo. De uma forma global, acho que o professor tem razão. E quando a gente fala do fim do imposto sindical obrigatório, gente, quantos sindicatos tem no Brasil? Eu faço essa pergunta, 17 mil, 17 mil, quantos tem no... Vamos pegar o Reino Unido, vamos pegar a Alemanha, o quê? São 150, são 150. Por quê? Porque você acha que existe gente se sentindo representada... Quantos tem na Colômbia? Não sei, quantos tem na Colômbia? Não sei. Não deve nem ter. Mas deve ter muito menos. Muito pouco. Bombotá está uma cidade super avançada, inclusive no empregadorismo e na questão de startups. A gente pode falar disso. Mas não deve... É que é bom a gente não fazer muitas comparações entre Brasil e Reino Unido, Brasil e... Não, estamos Brasil e Chile. Pega Brasil e Chile. Brasil e Chile. Eu acho que Chile é uma boa comparação, inclusive na questão tributária, com a questão do IVA, que a gente pode falar. Mas, gente, na hora que acaba com o imposto obrigatório, o trabalhador vai pagar se se sentir representado. Vai acabar com a elite sindical. Gente que fica vivendo as custas do trabalhador. E aí não é só o imposto do sindical do lado do trabalhador, né, Santana? Tem o lado do patronal também. Porque eu trabalhei com reestruturação de empresa. Tive uma empresa familiar, trabalhei em banco, montei alguns outros negócios. Tem uma empresa de recrutamento para dar emprego hoje para 15, 14 milhões de desempregados, mas eu reestruturava a empresa. Então eu ia negociar muito processo trabalhista. Rapaz, dá uma vergonha. Porque é o patronal com o trabalhador negociando entre eles. E quem se ferra? O cara que está trabalhando. E os dois sindicatos combinando. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil. Você vai ver o tanto que vai diminuir os sindicatos, vai melhorar a vida de todo mundo. Mas aí tem uma coisa também, Vinícius, que é assim. Não se discute. Quando nós falamos de problemas no Brasil, por que nós temos 17 mil sindicatos? Que, na verdade, são verdadeiras oligarquias a maioria. São 12 mil. Até familiares. São 12 mil sindicatos do empregado, entendeu? E 5 mil patronal. Aí eu pergunto aquilo que me deixa muito preocupado. Alguém discutiu a unicidade do sindicato? Isso está uma lei. Ninguém discutiu essa lei. Que favorece a criação de sindicatos. Por isso que o Brasil tem 17 mil. Que existe uma lei da unicidade do sindical, que força e obriga você a estar na base territorial, tendo diversos sindicatos. Então, nós discutimos sempre pela metade, gente. Então, a gente tem que pegar o ponto central. É o exemplo do Partido do Porto Santos, né? É, e qual é o ponto central? Ah, o ponto central é esse aqui. Por que que existe? Vamos discutir essa lei. Não adianta ficar discutindo o efeito. Vamos ver a causa. E aí, ninguém está vendo essa causa. Se tivesse que fosse o sindicato dos trabalhadores do Porto de Santos, por exemplo. Eu acho que o sindicato teria muito mais força, né? Teria muito mais forte mesmo, né? Poder de decisão, enfim, poder de negociação, de discussão. Até em relação à infraestrutura aqui do CAES, que é absolutamente... Então, você tem, Edgar, sindicatos que cumprem o seu papel. Sindicatos aí que qualificam os seus trabalhadores. Não vamos jogar tudo na bacia das almas. Você tem alguns sindicatos, que foi uma das reivindicações do sindicato. Vamos reduzir gradativamente, analisando a função do sindicato. Você tem sindicatos históricos e exemplos, onde dá assistência ao trabalhador, qualifica o trabalhador, está de mão da... Tem outros que você não sabe nem onde é. É uma salinha, entendeu? Que é o avô, o tio, o pai e o irmão, entendeu? E vai passando de pai para filho e nós vamos indo, recolhendo do coitado empregado. Agora, tem uma outra questão que a gente discutiu rapidamente aqui no intervalo, enfim, né? Que é, evidentemente, esse abismo social monstruoso que existe no Brasil. Essa desigualdade enorme no período do governo Lula. Aquela coisa dos 50 milhões, 60 milhões de brasileiros subiam num degrau na vida, enfim, né? Aí no governo da Dilma e agora, dois anos do governo do Lula, voltaram, né? Ou quase todos, a grande maioria, enfim, a descer um degrau na vida novamente e puxaram quase que a classe média inteira para esse buraco aí, como eu disse no começo do programa, que acabou todos nós batendo com o bumbum no fundo, né? E aí, como é que... O que é que sai? Como é que se sai dessa coisa, entendeu? Como é que se dá um colchão para quem está numa situação tão complexa, tão difícil, que é a nossa realidade, né? O Brasil é um país pobre, né? Com exceção de São Paulo, o estado de São Paulo vai, uma parte é o sudeste ali, Mato Grosso, algumas partes de Goiás, enfim, sul talvez ali, Paraná, enfim. O Brasil é um país pobre. Oturão, essa é a grande questão do nosso país, né? Primeiro, a gente comentou aqui do período lulopetista, né? E agora desceram todos os degraus de volta, mas tem uma coisa aqui que a gente precisa falar, que é o tal do Bolsa Família, né? Bolsa Família. O Bolsa Família, gente, eu não critico, é um bom programa no conceito de garantir liberdade individual para a pessoa. Toma aqui o dinheiro para você decidir, para você fazer a sua vida. A gente acredita que no Brasil as pessoas precisam de mais liberdade. Agora não tem que comemorar quantas pessoas entraram no Bolsa Família, e sim quantas pessoas saíram do Bolsa Família. E aí quando a gente vem falar de qual que é a saída para o Brasil, né? E aí não tem essa saída aqui. Quantas entram e não saem? O melhor programa social, gente, né? É um bom emprego. O emprego é o melhor programa social para o nosso país. E a hora que eu falo do empreendedorismo, né? Como a saída para... Tem uma frase que eu gosto muito, que é o respeito ao criador de riquezas, é o começo da solução da pobreza, né? E o empreendedor precisa do quê? De menos imposto, de simplificar a carga tributária, né? De liberdade para empreender. Desde o Uber, né? Que começaram a taxar um monte de lugar e burocratizar, Até o pequeno empreendedor que vai abrir seu salão de beleza, sua lojinha de pipoca, sua oficina, sua padaria, sua agência de marketing, seu negócio online, precisa simplificar. A hora que o governo simplificar a vida de quem quer empreender, simplificar impostos, diminuir... Ah, mas como é que vai diminuir o imposto com essa carga, com esse governo gigante? Rapaz, tem que cortar também, né? Tem que... Algumas empresas estatais não precisam ser estatais, podem ser privadas. Vamos reduzir aqui, porque a gente na vida privada, a gente tem que cortar custo. Por que o governo não pode cortar custo? Pode implantar sistemas online, utilizar tecnologias, parar com superaposentadoria, com um monte de aspon e assessor, com carro, motorista, auxílio moradia? Pois então, é através da política. A gente tem que renovar o Congresso, é por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu quero ir lá, junto com outros amigos, e mudar a lei, e renovar, e dar liberdade. Calma lá. E aí, para concluir, então... Vai pegar mais 513. O calma lá é deles, porque a gente está aqui sofrendo, e a gente quer entrar lá para mudar. A gente não precisa daquele monte de mordomia e benefício. O povo precisa de mais benefícios, não os políticos. E para concluir, se o governo se enxuga, a gente consegue reduzir a carga tributária, o empresário, o empreendedor, começa a trabalhar. E tal, inova, gera emprego, as pessoas estão desempregadas, ganham emprego, começam a ganhar renda, e sai dessa miséria que a gente está. Então, mas aí... Calma lá, calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. O intervalo... Vamos pro break de novo, voltamos já já. Calma. Calma lá, calma lá. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaia O55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Poliesportivo Unisanta. Cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de dois anos e meio. Capoeira a partir de três anos. Voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê, judô, handeibol e tênis de mesa. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de quarenta e oito reais. Poliesportivo Unisanta. Informações 3202-7126. A sua música. A sua notícia. Cento e sete vírgula sete notícias. O seu locutor. A sua promoção. Ligue agora a três dois três quatro dez sete sete. Participe você também e ganhe muitos prêmios. O seu cantor. A sua rádio. Cento e sete vírgula sete. Santa Cecília FM. Muito bem. Agora sim, tá certo? De volta. Já com o terceiro bloco aqui do Ponto de Vista. O Iberê e o Santana querem fazer algumas colocações aqui ao Vinícius Poit. A gente continuar essa discussão filosófica em cima do Brasil. Então, a gente tem que resgatar alguma coisa que foi colocada na mesa aqui. É um elogio que foi feito, as reformas feitas pelo governo federal, mas eu acho que a principal não se toca. E aí eu vou aproveitar a formação do Vinícius, que é administrador, até por uma escolinha muito boa, Fundação Getúlio Vargas, que não se fala na tal da reforma fiscal e a reforma tributária. Enquanto não colocar isso para discutir... Agora, só que você não coloca a reforma fiscal, porque nós vamos mexer com os grandes oligopólios, com os grandes latifundiários desse país. Então, esta coisa fica debaixo da mesa. E eu fico nessa periferia das discussões, mas não entro naquilo que, no meu ponto de vista, é o principal. É a reforma fiscal e a reforma tributária. Enquanto não se discutir com clareza isso, nós não vamos desequilibrar esse Brasil. Nós não vamos arrumar uma forma de equilibrar o país. Santana, queria colocar uma coisa? Eu vou registrar aqui a participação do Danilo de Grado, que acompanha a gente pela internet. Ele diz o seguinte, que para tentar colocar o Brasil nos trilhos novamente, nas próximas eleições, a população deve ter que utilizar um filtro para filtrar quem está disposto a agir com pulso firme e que seja motivado a acabar, de uma vez por todas, com a corrupção. É, não vai acabar nunca com a corrupção, porque em nenhum lugar do mundo você consegue acabar com a corrupção, né? Existem, na verdade, índices toleráveis de corrupção, de 3%, 4%, 5%, né? Mais ou menos isso. E o cara, sendo pego na corrupção, ele paga o preço. Ele vai em cana e, na minha opinião, essa visão que eu tenho aqui, algumas pessoas que participam do programa concordam, outras acham que não, porque isso nunca vai acontecer. Enfim, um exemplo típico, né? Seria o Marcelo Odebrecht. Ficou dois anos preso? Ficou dois anos preso. É terrível? É terrível. O cara, a família passou um perrengue terrível? Passou um perrengue. Ele teve problemas, teve. Entrou em depressão? Entrou em depressão. A família toda entrou em depressão. Foi uma crise familiar terrível. Problema de saúde, essa coisa não foi. Só que ele saiu da cadeia e voltou para casa, para... Barraquinho dele no Morumbi, de 3 mil metros quadrados, filho. Isso é uma piada. Isso é um soco nas bolotas lá de baixo do cidadão brasileiro, filho. É brincadeira, é uma coisa dessa. O cara foi pego em corrupção? Primeira instância, segunda instância, está preso. Ele tem que perder tudo. Absolutamente tudo que ele teve de herança patrimonial, que ele construiu antes da corrupção, no meio da corrupção. Não interessa. O Estado não tem obrigação de ficar ali separando. Se este cartão ele conquistou antes da bandaleira, se este celular foi durante a bandaleira, ou se essa tampinha de caneta ele ganhou de herança do papai e da mamãe. Vai perder tudo. E durante o resto da vida vai ser perseguido pelo Estado. Se acharem contas dele no exterior, se acharem contas secretas não sei aonde, patrimônio em nome de terceiros, que seja do cara, tem que perder tudo e ficar zerado. Vai ter um casebrinho pequeno lá perto da palafita, onde ele nunca circulou na vida. É a única forma que eu acho que você pode evitar de que o sujeito faça esse tipo de coisa, faça corrupção com o poder público no Brasil. Porque os caras não têm medo. Não têm medo. Ficar dois anos preso, o Marcelo da Verde já aguentou. Está lá e outros deputados, políticos e tal, aguentam o tranco. A gente conhece esse tipo de gente, convive com esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de gente que se mete à roubalheira, eles aguentam o tranco. E não é possível o cara pagar dois anos de cadeia e voltar para uma mansão de 3 mil metros quadrados no Morumbi e continuar podre e rico e o Brasil podre de pobre. Antônio, primeiro um abraço para o Danilo que está escutando a gente. Depois, se puder escrever para ele ali, para a gente... Ele me mandou uma mensagem lá no Vinícius Poit no Facebook para a gente conversar, que eu faço bastante vídeo e tenho alguns temas para a gente debater. Sobre corrupção, por exemplo, Boturão. Sobre corrupção, por exemplo. O risco retorno do bandido no Brasil está piorando. O risco retorno de quem quer fazer errado no Brasil acabou. Não tem mais tanto retorno assim. Eu acho que... Eu brinco com a Aera Moro, né? Com o juiz Sérgio Moro dando o exemplo. E tantos outros juízes. A justiça do Brasil começaram a funcionar. E o Odebrecht foi preso. Agora concorda. Isso é um absurdo. Cara, ir para casa e está lá tudo bem. Ah, fica a prisão domiciliar. Pô, comendo caviar e comer camarão na prisão domiciliar de 3 milhões a 4 horas. Não dá. O Joesley Batista e tantos outros. Os outros políticos, né? A piscina da casa dele deve dar para surfar, entendeu? Tem onda na piscina da casa dele. Mas está acabando. A relação vício com o retorno não compensa mais o Brasil. Esse é o recado que a gente tem que dar para a população. Só que isso não é o fim, gente. Viu, Danilão? Eu falo muito isso nas palestras, nos bate-papos com os amigos. Isso começa em você, começa em mim, começa em todo brasileiro. Começa nas atitudes do dia a dia. No Brasil tem que parar com esse negócio de jeitinho brasileiro. De emitir meia nota, de não pagar imposto, de furar farol vermelho, de beber e dirigir. De jogar lixo na rua. Isso é nossa atitude. A hora que o brasileiro começar a mudar, a hora que a gente for no restaurante. Isso é cidadania. Você vai no restaurante e o garçom esqueceu de marcar a tua refrigerante, a tua cerveja. Você tem que lembrar o cara. A hora que a gente começar a mudar, o Brasil vai mudar. Eu acho que a gente deu um primeiro passo importantíssimo com essa Lava Jato, com esse juiz Sérgio Moro e com o que está acontecendo no Brasil. Aliás, o juiz Sérgio Moro acabou de ganhar lá em Nova York, que pessoa do ano, representando no mundo inteiro um exemplo de cidadania. Eu não podia ter tirado foto do lado do João Dória. O Moro escorrega. O Moro tem uma facilidade de escorregar em casca de banana, especialmente do lado do pessoal do PSDB. O pessoal do PSDB não, vai. Eu não considero o Dória o PSDB. Eu não considero o Dória nada. O Dória é um alienígena que caiu. Pessoas controversas, vamos dizer assim. Ele caiu, ele caiu. Traiu o governador Geraldo Alckmin, né? E para a sorte da cidade de São Paulo, ele abriu mão e está tentando se viabilizar governador do Estado e para a sorte dos paulistas ele não será governador. Eu só queria responder a pergunta do professor, que a gente, mudando de assunto, né professor? Falando de assunto que importa muito aqui no Brasil, eu concordo com você. A reforma tributária e a reforma fiscal são essenciais. Eu falo antes que a gente precisa de uma reforma política séria, não essa reforma que esse congresso, calma lá, passou, de passar a campanha de 90 para 45 dias. Eu gostei do calma lá, né? É, eu adorei. De limitar a possibilidade de renovação. Mas aí eu mando um recado, viu professor, para os congressistas lá. E aí eu falo do meu trabalho, de quem está correndo esse Estado, de quem está aqui por propósito, nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição esse ano e vamos renovar esse congresso nacional. Esse é um recado para quem está querendo fazer errado e para quem está esperançoso aqui na Baixada. Espero voltar aqui, ele é deputado federal ano que vem, para a gente falar sobre isso. Você precisa de um presidente da República sério, entendeu? Mas o foco popular... Que tenha experiência, não é? Sim. Um sujeito que tenha honestidade, que tenha lidado com bilhões e bilhões de reais e não tenha sujado a mão nunca. Um sujeito que está resistindo bravamente, não é? Às pressões do presidente da República de juntar o MDB ao PSDB. Isso não vai acontecer, hipótese alguma, não é? E um sujeito que está aí fazendo das tripas coração para, de uma maneira decente, criar uma aliança que possa mostrar ao país a possibilidade de se avançar de uma maneira honesta, correta e competente. Porque o Estado de São Paulo talvez seja o único do Brasil onde as contas estão em dia. O pessoal não ganha bem no governo do Estado de São Paulo, realmente não ganha bem. Não adianta você ganhar bem e não receber? Vai dar com as contas equilibradas. Eu acho só que o foco tem que ser no Congresso Nacional, que o Congresso Nacional consegue barrar o presidente. Tem que ter um presidente de pulso, entendeu? Eu concordo plenamente. E na reforma... O Fernando Henrique foi um presidente forte. Sim. O Lula foi um presidente forte, lá com todas as críticas que se possa fazer. Ambos negociaram com o Congresso. A gente sabe o que fizeram. É o líder máximo, né, Voutorão? É o líder. É o cara que dá o exemplo. Mas, na verdade, o Congresso é decisivo. É decisivo. E na reforma, professor, para concluir, para dar um pitaco só aqui, simplificar imposto, né, do lado do tributário, é menos imposto. No Brasil, é PIS, COFIS, ICMS, ISS, diferencial de alíquota, é IR, é isso, é presumido. E as contribuições. É real, as contribuições, acessórias, obrigatórias, taxa de fiscalização da prefeitura, disso, daquilo. Simplifica e diminui carga. Tem, por exemplo, o imposto sobre valor agregado. E do lado fiscal, bicho, aperta o cinto, né? Vamos reduzir despesa do governo. É que brincadeira. Mas, que tipo de despesa do governo? Isso é um problema. Uma das coisas curiosas é que os nossos vizinhos e parceiros, eles ficam esperando o Brasil errar. E o Brasil, como não sai disso, está aí um exemplo, o Paraguai. O Paraguai levou, agora, 112 empresas para o Paraguai, cobrando 1% de imposto em produtos que serão origem para exportação. Gerou emprego, aqueceu a economia. Então, eles ficam aqui em cima do muro, olhando, o que o Brasil vai fazer de burrada? Porque tanta gente dá palpite, tanta para lá e para cá. Ah, errou ali. Aí o Paraguai, muito hábilmente, diz, olha, vocês estão descontentes aqui? Pagar 1% só, pode ver. Aí levaram um mundaréu de empresas, um mundaréu de empresas. Estão lá, sorridentes, aquecendo a economia, gerando emprego. E nós estamos aqui discutindo aquilo que não se discute. Essa história do imposto único e essa história de que você vai mexer nas grandes despesas. Nós vamos taxar as grandes fortunas. Para. Calma lá. As grandes fortunas estão lá, naquele paizinho chamado Brasília. Lá naquele núcleo, naquele pedaço de terra. Entendeu? Eu não vejo ninguém, viu, Rafael? Você está me olhando aí, Rafael? Lá você não vê ninguém andando de Brasília amarela, nem Fusca meia meia. Entendeu? É o Camaro amarelo. É, o Camaro amarelo. O Camaro amarelo é o cara para ir buscar pão. Então é assim, nós temos que mudar essa história. Agora tem outra situação muito difícil que nós estamos enfrentando aí. A princípio, vamos aguentando o Trump, que é essa questão do dólar. O dólar sobe todo dia, o efeito Trump. Os investimentos nos Estados Unidos vão ser, teoricamente, mais palatáveis, mais agradáveis, né? Do que nos países emergentes. E o pessoal parece que vai realmente... O capital especulativo aí vai voltar lá para... É, isso porque diz que o Trump é louco, né? E aí, e aí, nós... A gente não quebra novamente, quebrou novamente, né? Quebrou novamente. Quebrou novamente. Parece que nós estamos realmente em uma posição um pouco mais equilibrada e podemos aguentar esse tranco aí, pelo menos até as eleições. Diga, Santana. A gente está falando sobre carga tributária, as dificuldades que os empresários do Brasil têm, né? Mas também tem o outro lado da moeda, né? Muitos economistas classificam que no Brasil o que acontece é o capitalismo de compadrio. Inclusive, o Marcos Lisboa, professor muito reconhecido, ele diz que o Brasil é o país da meia entrada. Na verdade, o empresário quer o jeitinho, né? Quer a desoneração, o financiamento de camarada, as facilidades, né? Quer o privilégio, não quer direitos, quer o privilégio. Então, eu queria saber do Vinícius, se não está faltando a parte empresarial brasileira fazer também a sua parte, investir mais em inovação, em tecnologia, em aperfeiçoamento de processo, você acha que o empresário brasileiro também não tem um caminho a percorrer para ser competitivo a nível internacional? Ele tem total razão, Santana. O empresário brasileiro precisa percorrer um caminho, né? Assim como o governo, é uma via de mão dupla, acho que os dois precisam evoluir. Se o governo cria, né? Aliás, o BNDES foi criado pelo grande Roberto Campos lá atrás, né? Que é um cara que eu admiro muito. Mas se o governo maneja um BNDES para dar financiamento só para supercampeãs nacionais, né? Que são os empresários aí que não gostam de jogar com as mesmas regras de todo mundo. E aí vira aquele jogo entre governo e grandes empresários supercampeãs, a gente não vai a nenhum lugar. Se um governo vai e taxa tudo o que é importado, se um governo vai e protege o país para entrar a coisa de fora. O que que acontece? Eu lembro na escola, professor, acho que a tal da doença holandesa, né? Que falava no opção da escola. O cara daqui não tem incentivo para inovar, porque o produto de fora que for melhor entra muito caro aqui, ele pode competir com o produto, desculpa o termo, é um produto vagabundo. Então, a gente precisa liberar o mercado, precisa acabar com esses privilégios para os grandes empresários e realmente, Santana, como você falou, a gente ter no nosso íntimo aqui uma vontade de fazer certo, de parar de ter vantagem, de querer pagar o imposto que tem que pagar e se não concordar, vamos renovar o Congresso para diminuir o imposto. Agora, querer dar jeitinho, querer abrir um monte de empresa, né? Eu reestruturava a empresa, então tinha que corrigir um monte de coisa errada que os empreendedores fazem. Abre um monte de empresa no Simples, para não ter uma só que paga mais imposto. Rapaz, isso não está certo. Vamos jogar dentro da regra do jogo. Fazer direito no Brasil vale a pena. Você, para abrir uma empresa, ele precisava ter um incentivo maior também, né? Então, o governo não dá incentivo. Você precisa ficar pelo menos uns dois anos sem pagar nada. Quanto tempo demora que o Santos, professor, para abrir uma empresa? Mas aí, assim, tem uma coisa agora. Agora está rápido, Fih? Porque em São Paulo também, aí eu vou defender alguma coisa da gestão. anterior, né? Porque agora a gestão do Bruno... A gestão do prefeito João Doria, que você estava falando que o Morte tirou foto. São Paulo, que o novo prefeito... Mas São Paulo pegou e... Mas uma coisa boa, né? Uma das coisas boas foi que pegou e agora abre em São Paulo em sete dias, né? Abre pela internet. E que legal que Santos também é assim. Com isso a gente facilita o empreendedor, porque senão fica difícil, né, Botorão? Mas aí, assim, aí nós vamos voltar, viu, Botorão, rapidamente, assim. Nós temos um... Eu já falei isso aqui. Um nível de corrupção das três, a endêmica, a sistêmica. E nós temos uma que é só do Congresso, é só de legislação, que é a sindrômica. Eu crio leis para não poder ser cumprida. E aí força com que todo o capital dê o jeitinho em busca e privilégio. Isso nós temos que discutir. Qual é a legislação? Como é que você faz? Qual é a importância disso? Não criar dificuldade para gerar facilidade. Para vender facilidade. Você vê aqui, por exemplo, né? Ele apagou aqui. Não. O antagonista, por exemplo, ele veio hoje de manhã com... Ele recebeu várias... Notícias aí, atrocações. Uma delas, ele disse... Ah, os Mortadela foram reclamar, foram brigar com o Moro em Nova Iorque. Aqui ontem. Aí venho com a outra aqui. O PSDB fritou a candidatura presidencial de Dória. Ele levaria quatro vantagens contra Geraldo Alckmin. Podia se vender... Isso ele pode mesmo. Como uma novidade. Sabia usar a TV, pô, como ninguém mesmo. Tinha dinheiro, que ninguém sabe de onde vem. É rico, bilionário, ninguém sabe de onde vem. E contava com o apoio de Michel Temer. Isso aqui é o mercado financeiro falando. O mercado financeiro não quer Geraldo Alckmin, candidato a presidente da República. O mercado financeiro quer este cara, este empresário chamado Dória. Mas, neste aspecto, o mercado financeiro quebra a cara. Porque o PSDB tem comando e o comando está com o Geraldo. Entendeu? E vem por aí afora. Mais cacete. Tem outro cacete aqui. Dizendo que o Geraldo... Aqui, ó. Entendeu? Olha aqui o Antagonista. Antagonista é um site de pessoas inteligentes, mas de credibilidade extremamente discutível. Até porque o cidadão vai morar lá em Veneza e fica de Veneza atacando o governo brasileiro, o ex-presidente Lula, essa coisa. Sem agenda pública desde sábado, o Geraldo recolheu-se nos últimos três dias... Olha como eles terminam. Em reuniões fechadas com colaboradores partidários. Uma tentativa de segurar a crise que não existe. Sabe quem disse isso aqui? O valor. O jornal valor. Jornal de empresários, jornal do sistema financeiro, né? Todo mundo sabe disso. Aí ele completa aqui o Antagonismo. Olha que pérola. A crise só poderia ser contida se Geraldo se recolhesse pelos próximos três anos. Pô. Vai ser cara de pau assim no inferno, pô. Ô, Maynard, vai se vender pro mercado e pro sistema financeiro no meio do inferno, pô. Um cara safado, mau caráter, desonesto, pô. Fica lá de Veneza atacando, fazendo regras. Eu ia falar outra coisa, né, mas fazendo regras contra a política nacional. Abate no Lula, abate no PT. Vem aqui, filho, volta. Vem aqui debater pra ver onde você vai parar. Criminoso. Criminoso. Infelizmente a mídia tá cheia dessas questões. Eu sou radicalmente contra os esquerdopatas, ou sou radicalmente contra os direitopatas. Mas pior que eles todos são os desonestopatas como esses caras são aqui. Ô, Vinícius, obrigado pela presença, satisfação. Até uma próxima conosco. Iberê é sempre conosco. E o Marco Santana, diariamente com a gente aqui, acompanhando as redes sociais. Ponto de vista ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Uma e meia da tarde, com a reprise. A uma e meia da manhã, enquanto a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanto. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri